Música Gente, fala oi gente Oi gente Matheusinho vai pra escola agora Antes da consulta, que mais tarde ele vai na consulta comigo Hoje ele vai cortar o cabelo Muita coisa pra fazer hoje, né filho? Mas primeiro a gente vai deixar ele na escola Vamos? Vamos? Música Oi meu povo lindo Tudo bem com vocês? Eu venho hoje com mais um vídeo no canal E hoje é tipo um vlog Porque eu vou mostrar um pouquinho De tudo que eu tenho pra fazer hoje Então já mostrei pra vocês Já deixei o Matheus na escola Agora tô indo pra minha escola Que eu tenho aula de inglês E hoje eu tenho consulta de pré-natal Hoje eu vou na Ikea Porque eu preciso comprar uma cômoda Pro quarto dos meus meninos E Matheus vai cortar cabelo Então eu vou levar vocês comigo Vou mostrar tudo pra vocês aqui no vlog de hoje Então eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostam desse tipo de vídeo Já curte Já comenta Não esquece de me seguir lá no Instagram também E vamos lá Pro vlog de hoje Gente, cheguei aqui na minha escola Agora eu vou pra minha aula E eu tô devendo pra vocês um tour pela escola E eu vou fazer Em breve Eu vou fazer Vou postar aqui no canal Pra vocês conhecerem Como que é tudo lá por dentro Fica aqui nesse mall E agora eu vou lá pra minha aula Depois eu mostro mais pra vocês Chegamos na clínica Pra consulta Aqui ó Uma chuva que eu peguei Gente do céu Vamos lá Gente, toda vez que a gente chega aqui Tem que fazer o que? Um exame de urina Um xixi Ó gente, aqui é a clínica Tô esperando aqui pra usar o banheiro Tem várias salinhas Que ela atende Ali na frente é a recepção Aqui o banheiro E eu vou fazer meu exame Vou fazer não, né Vou coletar a urina pra fazer o exame Toda vez É Sim, sim Toda vez que a gente vem aqui Pra qualquer coisa Precisa coletar a urina pra fazer o exame Bom, minha gente Agora que tá vazio Vou gravar aqui a recepção da clínica pra vocês Ali dentro fica as meninas Tem menina que fala português, inglês, espanhol E aqui a salinha de recepção De espera, né Salinha de espera Mateuzinho tá aqui, né filho? Uhum E daqui a pouco ela me chama ali pra entrar numa salinha Onde a gente pesa E depois a médica me chama em outra sala Onde ela vai realmente fazer a consulta Estamos aqui, gente Depois de ferir a pressão Acho que é isso, né Eu pesei E estamos aqui, ó Na salinha esperando, né filho? Mamãe que vai sentar ali E aí ela ouve o coração Ela senta aqui, ó A médica vem E a gente fica aqui sentadinho esperando Mateuzinho vai ficar sentadinho aqui Aqui tem uma pia E aqui que ela faz a consulta Então a gente tá aqui esperando ela Tá aqui o coração, tá ouvindo? Aqui foi Você quer sentir, põe na mãozinha aqui Você sente o pulso do coraçãozinho? Tá sentindo? Nossa Tá sentindo? Meu povo lindo Já é outro dia E eu tô continuando o vlog Por quê? Porque no dia que eu fui lá na consulta Na médica Eu ia também na IKEA Que eu falei pra vocês Só que eu não consegui ir, gente Porque tava chovendo Muito, muito, muito Choveu demais E assim, tempestade Então eu peguei uma baita chuva pra ir pra consulta E aí eu cheguei atrasada E atrasou todo o esquadro da médica, né? E na hora de voltar também Então hoje Isso foi na quarta Hoje é sexta-feira Hoje eu não tenho aula E hoje eu tenho que fazer o exame, gente Da curva glicêmica É, esse exame Que quem me segue Quando eu tava grávida do Matheus Sari que eu não consegui fazer esse exame Eu tentei por duas vezes E eu não consegui E agora eu vou ver Se aqui é mais fácil Ou mais difícil Eu lembro que quando eu fiz o do Matheus Era em jejum E aqui não é em jejum Só é em jejum Se der alguma alteração Então eu tomei um café bem levinho Tomei só um cafezinho com leite Comi uma fatia de pão Pra também não estar tão cheia E vim aqui fazer o exame Espero em nome de Jesus Conseguir fazer esse exame Vou ver como que é Se eu conseguir filmar Eu mostro pra vocês Se não, depois eu venho contar E aí se der tempo Eu vou lá na IKEA E também mostro pra vocês E a consulta, gente Aquele dia foi muito boa A médica ouviu o coração Mediu a barriga Pesou Aferiu a pressão Tá tudo certinho E ela também pediu Pra eu tomar A vacina do tétano Pra tomar daqui a 15 dias E na semana que vem Eu tenho uma ultrassom Que eu também pretendo gravar pra vocês E tá tudo bem Então depois eu vou mostrar Vou colocar aí pra vocês No dia Na quarta-feira Que eu fui pra consulta O vídeo que eu fiz Que aí mostra O tamanho da minha barriga Hoje é sexta-feira E hoje eu completo 28 semanas 28 semanas Gente, tá assim voando Mas é isso Agora eu vou só esperar Aqui dar meu horário Falta 10 minutinhos E vou lá fazer meu exame Ah gente, outra coisa Eu moro no Intergarden, né Mas eu vim fazer o exame aqui em Celebration Fica 20 minutos Só de casa Mas era o único laboratório Que tinha pra sexta-feira de manhã Porque eu queria deixar o Matheus na escola e vir E aí sexta-feira eu não tenho aula Então eu preciso perder a aula E tudo mais Se a gente perde aula Se você perde aula Porque você tem um exame Alguma coisa A escola aceita Um atestado, né Uma note E Ela não te dá falta, né Ela consegue justificar a sua falta Porque você tem uma quantidade de falta Que você pode ter, né Pra Porque a imigração controla A sua presença, né Então eu poderia fazer o exame Pegar um atestado e levar Só que eu não quero perder aula Uma porque eu vou tirar Férias muito longas Pra ter o neném E aí já vou ficar sem estudar Então eu quero aproveitar E a escola, gente É muito pesada, assim A matéria Então qualquer dia que você perde Você já fica totalmente perdida Mesmo E depois E tem prova a cada duas semanas Então Eu prefiro fazer Tudo que eu preciso Ou à tarde Depois que eu pego o Matheus na escola Ou Na sexta-feira Por isso que eu marquei pra sexta-feira Meu povo Acabei de tomar o líquido E agora eu tenho que esperar uma hora, né Pra fazer a primeira coleta, né De sangue E Tinha cinco minutos pra tomar, né É 300ml Mas o líquido é bem diferente Ele é Eu lembro quando eu fiz do Matheus Era um líquido grosso Bem mais doce E mais grosso Esse é tipo É muito mais fininho Tipo uma água mesmo Saborizada de limão E é doce Mas não é tão doce Mas vou ficar aqui esperando agora Eu posso ficar lá dentro ou aqui fora Então eu vim aqui dar uma respirada Na paz do Senhor E vou esperar pra tirar o sangue Gente Consegui Fiz Tirei o sangue Tinha que tirar Não vomitei Ai, graças a Deus Bem diferente Ó Como eu falei pra vocês O líquido é mais fino aqui Não é aquele líquido grosso Então foi tranquilo Era de limão Bem geladinho Parecia um Um refrigerante de limão Graças a Deus eu consegui Gente, cheguei aqui na IKEA Pra ver se finalmente eu consigo Uma cômoda Porque Tá difícil Toda cômoda que a gente quer Não tem Ai, ó Por exemplo Essa daqui Que era uma opção Não tem Essa daqui Que era uma opção Não tem Essa aqui é muito alta, né? Essa também é muito alta Essa daqui Deixa eu ver Não tem Já vou começar A ter um troço Essa tem Ó Essa tem Essa tem Uma altura boa Vou dar uma olhada aqui Ver qual que Tem, né? Quais as opções disponíveis Eu acho essa daqui Também muito bonita Essa daqui, ó Olha como ela é bonita Mas também não tem, né? Olha isso Que fofo Essa tem E ставiram A minha A minha 会 Dê Ela E Eu Quê Ai Eu Ai Eu 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 Eu